O que eu posso negociar com o patrão sem levar em conta o que está negociado pela lei? Olá, Simone. A lei estabelece o mínimo para ser observada em relação a cada direito. Nesse sentido, a negociação não pode suprimir direito legalmente previsto. As mudanças mais claras promovidas pela reforma trabalhista, nesse sentido, é que haverá situações em que a negociação poderá ser direta entre empregado e patrão, sem a participação do sindicato, como em algumas modalidades de compensação de jornada. Desde que a compensação ocorra no mesmo mês, é possível essa negociação direta com o patrão, ou mesmo em banco de horas, desde que essa compensação ocorra no limite máximo de seis meses.